Oi gente, tudo bem com vocês? Meu povo cheiroso, mais um relançamento da marca Marrogani. Marrogani deu a doida, Marrogani tá trazendo preciosidades que fazia muito tempo que estava fora do portfólio da marca e eles trouxeram. A última resenha que eu trouxe de Marrogani pra vocês foi o Mel das Flores. Se você não assistiu, assista esse perfume assabonetado que eu conto detalhes de fixação, projeção, o cheiro, qual o cheiro que tem, que público que vai gostar, eu já fiz essa resenha que é o Mel das Flores nesse frasco lindíssimo, gente. É muito lindo mesmo, um perfume extremamente, extremamente assabonetado. E agora eu trago esse segundo relançamento que a marca trouxe junto com o Mel das Flores, que é o Flower. Tá vendo que ele veio aqui, gente, ó? Nova fórmula, tá vendo? Veio esse adesivinho aqui, olha o quanto que o meu já desceu, gente. Eu amo, eu amo! Eu expliquei isso, eu falei isso pra vocês no vídeo que eu falei do Mel das Flores. O que que acontece com essas fragrâncias? Tá isso? O que que ela tem que todo mundo fica comentando, que todo mundo comentou do Mel das Flores, do Flower? Mais do Mel das Flores, né? Gente, no caso do Mel das Flores, ele fez tanto sucesso, porque é um perfume único. Eu falei isso pra vocês, por isso que as pessoas estavam tão ansiosas. Eu mesma já tinha perdido a minha esperança, eu achava que a marca não traria mais essa fragrância. E ele estrou um sério. E por que que fez todo esse sucesso? Por que que faz todo esse sucesso, que deu todo esse burburinho em cima dessa fragrância? Porque é uma fragrância única. Eu não conheço nada. Eu, Thaís, não conheço nada parecido com o Mel das Flores, nem nacional e nem importado. Então, por isso, quem amava, ama essa fragrância, já tinha usado essa fragrância antes, sentia muita falta. Porque é um cheiro próprio, único da marca mesmo. E eles trouxeram de volta. Aí, junto, eles trouxeram o Flower. Gente, tá muito lindo. Olha essa rosa. Ele tem rosa búlgara. E eu acredito que eles quiseram trazer essa rosa búlgara pra esse frasco. É um adesivo, mas ele é tão bem colocado, gente. Tão bem... Não, não é um adesivo. É uma pintura. Parece ser um adesivo, mas é uma pintura no frasco. Não é um adesivo, não, tá? Parece ser. Tá vendo? Tem um recortezinho, mas é uma pintura feita no frasco. Desse lado aqui. Que do lado da frente, você vê essa rosa ao fundo. E olha o tanto que ele desceu, gente. Ele veio lotadinho. Desceu esse tanto. E eu quero conversar com vocês sobre o Flower. Quem que vai gostar do Flower? Qual é o público que vai amar esse perfume? Pra você que não conhece. Quem ama perfume talcado? O que o Mel das Flores... São fragrâncias totalmente diferentes, tá, gente? Só tô citando ele porque eles eram juntos. Juntos. A marca relançou eles juntos agora. E são fragrâncias já consagradas em Tamarrogan. Que tinha desaparecido e agora eles trouxeram. O que o Mel das Flores tem de assaloretado? Cheiro mesmo de um sabonete branco. Regado com mel. Conto detalhes pra vocês no vídeo. Procura. Não dá que terminar. Tu procura o visto aqui. Tá um pouquinho pra trás aqui, gente. E assistam. O Flower é extremamente, extremamente talcado. Pra você gostar dele, você precisa gostar. Ele não é pouco, gente. De 0 a 5, ele é 5 talcado. Você precisa gostar de perfume. Thaís, qual que é o perfume... O que é de perfume talcado? Cheiro de talco mesmo. Ele é polvoroso. Tem aquele cheirinho seco. É um perfume seco. Sabe? Ele é seco. Igual o cheiro do talco. E o Flower, ele carrega todas essas características. Vou falar pra vocês. Será que lembra o importado? Já conto tudo. Assim que você borrifa esse perfume... Olha isso. Olha esse frasco. Parece uma névoa. Muito top. Assim que você borrifa, você já sente esse lado talcado junto com a rosa búlgara. A rosa búlgara brilha nessa fragrância. Junto com a groselha preta. A groselha preta trazendo esse azedinho. Junto com esse lado polvoroso do talcado. Que ele é extremamente talcado. Então sai. Já sai talcado. E o talcado não vai amenizar. Não vai amenizar. Ele vai ficar até o dry down. Até essa fragrância sumir da tua pele. E você vai sentir o talco. Mas gente, vou falar pra vocês. Eu não vejo, apesar de ser extremamente talcado, eu não sinto essa fragrância datada. Eu não sinto. Talvez é porque eu goste muito. Mas não vejo, por exemplo. Eu não vejo uma menina de 15 anos gostando. Vocês sabem que eu sempre falo isso pra vocês. Questão de idade. É muito real isso. É claro que tem as suas exceções. Mas eu não vejo uma menina de 15 anos usando o flower. Não vejo. Porque ele é extremamente talcado. E isso em narizes mais de adolescentes, jovenzinhas, pode dar aquele ar de perfume datado. Algumas pessoas falam, ai, perfume de vó tem cheiro. Gente, eu não gosto de falar isso. Eu me sinto, assim, meio chateada, assim. Eu entendo o que a pessoa quer dizer. Eu tô entendendo. Quando a pessoa fala, ai, esse perfume tem cheiro de vó. Eu tô entendendo. Só que, não sei. Eu não acho legal essa fala. Mas algumas pessoas, eu vou falar isso porque algumas pessoas falam dessa forma. Alguns falam perfume datados, perfumes com cheiro de vó que eu não acho correto. Esse perfume é muito talcado. Então, pra narizes de meninas mais novas, eu vejo mulheres a partir de 25 anos. Torna a dizer. Eu sempre faço isso de idade. E eu sempre falo que tem exceções. Mas eu enxergo, eu vejo que a maioria das mulheres que vá, e dos homens também, tá, gente? Aqui, sabe que não tem isso. Você, menino, que tá me assistindo, quer usar um perfume que eu falo aqui? Um perfume que vem como feminino? Gente, isso aí, pelo amor de Deus, vocês sabem que cada um usa o que quer. Mas o flower, eu vejo mulheres acima de 25 anos usando o flower. Ele é muito talcado. Ele tem essa groselha preta, trazendo esse azedinho, junto com esse lado polvoroso que ele tem. A rosa bugra é muito presente. Ele tem a mandarina também na saída. Só que essa mandarina, gente, ela tá meio que sufocada. Ela foi sufocada pelo lado talcado dessa fragrância. O talcado, ele meio que quer engolir todas as outras notas que eu vou citar pra vocês. A groselha preta, a mandarina. Ele tem lírio do vale, trazendo essa abertura. É uma fragrância que projeta muito. Ele projeta muito. O flower, na minha, eu já usei o flower quando a marroga me tinha, que era um frasco mais comprido, todo leitoso, branco. E eu digo pra vocês, sem medo de ser feliz, eu usei essa fragrância várias vezes, gente. Ela vem bem no topo. Eu usei ela várias vezes. Eu posso dizer pra vocês com conhecimento, porque eu conheci o flower, o antes de ser, que a marroga, o antes de ser, o flower antes de sumir da marca, era um frasco mais comprido, todo branco leitoso. Eu usei uns dois frascos daquilo, porque eu gosto real desse perfume. E posso dizer pra vocês, esse aqui, essa nova fórmula, o cheiro tá o mesmo. Eu não vejo diferença alguma do flowers de antes de ser descontinuado. Eu não vejo. A diferença que eu sinto é que o flower de antes, eu tinha que passar, assim, umas 15 borrifadas pra ele ficar comigo mais quatro horas. Eu acho que lá no início do meu canal, lá no início do meu canal, eu tava com um frasco pela metade do antigo flower, que tava ainda no outro frasco, que era esse frasco branco leitoso. E eu cheguei a comentar com vocês que ele não fixava e não fixava, gente. Ele fixava umas quatro horas. Não é que ele não fixava. Eu usava umas 15 borrifadas e ele fixava umas quatro horas. Essa nova fórmula, eu não senti diferença nenhuma no cheiro. Não senti diferença nenhuma no cheiro do antes de ser descontinuado. Só que a fixação dele, gente, eu acho que foi aqui que eles melhoraram. Porque eu acho que eles recebiam muita crítica, porque todo mundo amava o flower, mas ele não tinha uma fixação boa. E eu acho que essa nova fórmula, eles trouxeram, eles potencializaram esse cheiro. Porque esse cheiro, eu acordo com ele projetando. A mesma coisa aconteceu com o Mel das Flores. Eu acho que ele tá fixando e projetando bem mais do que o antigo Mel das Flores, tá, gente? Deixa eu falar pra vocês. Flower, extremamente tocado. Sai com a mandarina. Uma mandarina sufocada pelo talco já. Uma mandarina bem sutil. Nada de ardido, nada muito cítrico, que arde o nariz. Não é assim. Groselha preta, talcado e mandarina. Lá no corpo tem a rosa bugra. E sim, eu sinto que vem até aqui, né? A marca trouxe. E aqui, gente, é no próprio frasco. Não é adesivo, tá? Ele é gravado em prata. Flower. Muito lindo. Ficou muito chique. Esse frasco. Jasmine. Muito jasmin. Bastante lírio do vale. O jasmin, ele vem querendo abrir esse talco. Ele joga esse talco pra cima como se você pegasse talco mesmo e soprasse. Aquele pozinho, assim, saísse doido, assim, da sua mão, da palma da sua mão. Você pega talco e soprar no ar. E ele sobe e cai. Esse perfume é exatamente isso, gente. Ele brilha. Ele é brilhante. Ele destaca. Ele se destaca. A marca diz que tem baunilha, gente, mas é muito pouco. Não tem uma baunilha exagerada. Ele não é adocicado. Ele traz um dulçor, mas que tá muito bem escondido entre essa rosa bugra, esse jasmin. Ele tem um miscar branco. Sim, eu sinto. Ele traz essa pegada de limpeza. Porque os perfume estalcados e os assabonetados me remetem à limpeza. Tanto o assabonetado quanto o estalcado. E o talcado, ele traz esse cheiro mais seco. Sabe esse cheiro? Ele não é cremoso. Não é cremoso. Ele é seco. Um cheiro seco. É delicioso. Fixação? Meu Deus do céu. Isso aqui fixa mais. Principalmente agora. Principalmente agora. No inverno. Se ele tá fixando já no inverno, eu imagino que no verão isso aqui vai se transformar numa bombinha atômica com toda a certeza. Gente, eu acordei com ele projetando do meu... Não tava mais no meu corpo, mas ele tava projetando do meu pijama. Eu passo ele de dia. Eu tô passando ele aqui, ó. Ele fica projetando por horas. Por horas. É uma projeção e fixação muito top. Ele tem opoponax também, que é uma resina de uma árvore. Ele traz um toque, um cheiro balsâmico, esse opoponax. Ajudando mais ainda nessa... Na projeção e fixação desse lado mais falcado. É um cheiro... O Poponax ele traz... É uma resina que traz um cheiro quente, adocicado. Quente, adocicado e um leve incensado. Não vejo flower incensado. Essa é a nota mesmo que tem essa pegadinha, mas eu não sinto ele incensado. Thaís, ele vai na vibe de algum perfume importado? Sim, com toda a certeza. Gente, isso aqui é assim. Ele é um inspirado. A marca Marrogan se inspirou no Flower by Kenzo. Esse perfume aqui que eu tenho a miniatura só dele, tá vendo? Eu tenho o maior, só que a minha versão do maior é gigante. Olha isso aqui, gente. Olha o meu rosto. Ele é gigante. Esse é o maior frasco. Mas esse aqui é o Lumière. É a versão Lumière. Do Kenzo. Do Flower by Kenzo. Esse é o Lumière. E esse aqui, o Flower da Marrogan, ele é inspirado nesse que eu tenho a miniatura aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui. Gente, eu passei o original aqui. Vou trocar aqui, ó. Aqui. E o da Marrogan é aqui. A única diferença que eu sinto, assim, pra ser bem criteriosa, tá, gente? Ó, até a flor eles trouxeram. Porque aqui tem esse, essa flor aqui. Acho que é uma papoula, né? Vermelha. E eles trouxeram também a rosa búlgara aqui. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A única diferença, mas assim, eu procuro bem. Eu tive que procurar bem pra ver essa diferença pra vocês. É que o Flower da Marrogan, ele tem um jasmin que deixa ele um pouco mais aberto. Ele tem um jasmin que sobressai um pouco mais, sabe? O lírio do vale, o jasmin, aqui, tá mais... Ele aparece um pouco mais. E no original, as notas são idênticas, tá, gente? Eles são perfumes semelhantíssimos. Então, se você gosta do Flower by Kenzo, pode se jogar no Flower. Que você vai ter todo o cheirinho do Flower by Kenzo, né, Kenzo? Todo, gente? Todo. Ele só é mais aberto. Esse aqui é mais vivo. Ele é mais aberto. Esse, o lado talcado dele, meio que sufoca mais as outras notas. Sufoca mais o jasmin, sabe? O lírio do vale. Essa nota de opoponax. E aqui, no da Marrogan, ele deixa aparecer um pouco mais esse jasmin. Então, ele se torna um pouco mais aberto. Mas, assim, só se procurar muito bem pra sentir essas diferenças. Você vai encontrar esse perfume, que é o Flower, lá no Espaço Shopee, da Vera Bento. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link pra vocês adquirirem. Tem tanto Flower e tem também o Mel das Flores. Esse é sabonetado. Maravilhoso. Com cheiro único. Esse já não é tão único assim. O Flower é uma releitura, podemos dizer. Não é nem releitura, gente. Não é releitura. Porque releitura muda um pouco uma coisinha ou outra. Ele é um inspirado, isso. Ele é um inspirado da Marrogan e do Kenzo. Do Flower by Kenzo, da Kenzo, gente. Ele é muito. Eu digo muito. Tipo, uns 98%. Por exemplo, parecido com esse perfume aqui. Tanto no cheiro, quanto na fixação, na projeção. Eles são extremamente parecidos. Extremamente parecidos. Gente, eu amo. Dá uma sensação de bem-estar. De conforto. De... Ai, eu tô limpa. Sabe, mesmo que você passe ele na metade do dia pra frente. Lá na tarde, que você já tomou banho e faz algumas horas. Se você passa Flower, você vai sentir... Você fecha os olhos. Gente, ele é muito gostoso. Mas você precisa gostar de talcado. Se não gosta de talcado, nem passa perto. Ele é extremamente maravilhoso. Ele é extremamente polvoroso. Sabe assim? Ele tem esse cheirinho de talco. Gostoso. De limpeza. Quando você dá banho num bebê, que ele tá assim, todo limpinho. E você passa aquele talco. Aí você entra num quarto, que você tá trocando um bebê. Você sente aquele cheiro de limpeza, de bebê. Gente, é isso que me remete a esse perfume. Porque ele é tão talcado, que não tem como eu me lembrar da época que meu filho, gente, chegou no cenário. Ai, meu Deus. Passou muito rápido. Jesus. Meu Deus do céu. Eu tô com um filho de 11 anos. Mas eu lembro perfeitamente quando eu dava banho nele. E, gente, às vezes eu penso em ter outro filho, mas eu não sei. Se eu passar tudo que eu passei na gestação... Olha, eu me ensurando um beco concreto. Gente, se eu passar tudo que eu passei com o Vinícius, quando eu tava grávida do Vinícius, em uma outra gestação, eu acho que eu não suporto passar. Porque eu tive tudo que você possa imaginar na minha gestação. Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive diabetes gestacional, eu tive de tudo. Eu só não tive descolamento de placenta, não, Brasil. De placenta. Eu só não tive descolamento de placenta. Mas pré-eclâmpsia eu tive. Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive também diabetes gestacional, eu tive pressão alta. A minha pressão, ela variava de 22 por 18 ou 18 por 15. Eu vivi internada. Gente, eu passei... A minha gestação foi terrível. Por isso que eu reluto pra toda a gestação. Eu sei que uma gestação não tem nada a ver com a outra. É totalmente diferente. Mas eu ainda tenho medo, sabe? Apesar de ter passado 11 anos, mas eu ainda sinto muito medo de ter outro filho e passar o que eu passei. Porque foi terrível. Terrível o que eu passei na minha gestação. Quem é mãe passou, sabe do que eu tô falando. Passou por essas coisas, sabe? É muito ruim mesmo. Foram nove meses, assim, vencidos na marra. Vencidos à base de oração. É, gente, foi uma coisa, assim, muito... E eu, quando eu sinto o Flower, e o Flower by Kenzo, eu me lembro quando dava banho no meu bebê. Ele era dois, três, quatro, era nove meses, um ano. Que eu enchi ele de talco. Aí quem entrava no quarto falava, ai, que cheiro gostoso. Me remete àquele tempo. Tipo, esse perfume, eu vejo isso. E eu amo esse cheiro. Eu amo, eu sou apaixonada. Isso é a minha percepção, tá, gente? Me leva pra esse momento da minha vida. Mas é porque eu tenho... Tive filho e esse perfume é talcado. Me faz mesmo me lembrar daquela época, tal. Mas, tanto que, de vez em quando, eu compro talco Johnson, porque era o talco que eu mais amava. Vocês acreditam que... Eu acho que eu tenho um frasco do Johnson aqui. E eu faço em mim mesmo, assim. Ai, gente, daqui o cheirinho de talco. Ou se não, eu jogo na cama, dentro da fronha, no travesseiro. Eu jogo Johnson, talco. Tem que ser o Johnson, porque é o Johnson que eu gosto, gente. Aquele tradicional da Johnson. Johnson é aquele. Ai, que cheiroso. Ai, que delícia. Eu amo. Então, assim, é claro que aqui tem o Três Notas. Não é cheiro do talco puro. Tem notas. Tem a groselha preta. Essas notas todas... Jasmin, grudo, vale. Tudo que eu falei pra vocês, mas me remete àquele tempo maravilhoso, incrível, que eu tinha um bebezinho em casa. Eu amo essa fragrância. Gostei. Fiquei muito feliz que a Marroga me trouxe de volta. Veio num frasco, gente. Esse frasco é a coisa mais linda, mais rica desse mundo. Olha isso. Acho que de todos os frascos que já veio, o Flower, esse aqui foi o mais bonito. Ele realmente é um frasco muito lindo. É clean e chique, elegante. Ele fica bonito em qualquer lugar que você coloque. Ele vai ficar bonito. Tem um peso, sabe assim? Ele é bem pesadinho. A caixa, eu acho que eu joguei fora, gente. Me perdoa, mas é uma caixa simples. Bem simples mesmo. Mas eu devo ter descartado a caixa. E deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu fiquei de falar isso. Esse é o hidratante do Mel das Flores. Tá vendo? Ele é todo bonitão. De 350ml. Aí, eu não tinha trago da outra vez, que eu... Da outra vez não. Do outro vídeo que eu falei com vocês, do Mel das Flores, eu ainda não estava. Ele tem um pouquinho de tonalidade amarelinha, tá vendo? Parece um creme de baunilha. E sim, gente. Ele tem os glitters, tá? Pra quem me perguntou, aqueles pontos de luz que tinha. Ai, que cheiro. Ai, gente, eu amo. Ele tem também. Não vai dar pra vocês verem. Não dá pra ver na câmera, no meu celular. Mas ele tem os pontos, os mesmos pontos de luz que o antigo hidratante tinha. Pra quem até aqui o hidratante? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o... É o antigo Mel das Flores. Agora tá vindo aqui. Mais simples, mas continua bonito. Aqui tá dizendo que é nova fórmula. Mas eu não sinto diferença nenhuma. E aqui vem, ó. Contém micropartículas de brilho. Tá vendo? Continua com as partículas de brilho que esse também tinha. Então, continua sim. No caso... Ai, cheiro. Só o hidratante Projeto Horrores. E lá no Espaço da Vera Bento tem o Mel das Flores, o Flower. Tem o hidratante do Flower, que eu ainda não tenho. E tem o hidratante também do Mel das Flores, tá, gente? São de 350ml. O mesmo... A mesma quantidade do antigo Mel das Flores aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos vocês. O botão que eu estou usando é o Mil Ted Matte da Too Faced. Eu comprei no próprio site da Too Faced aqui do Brasil. Esse botão é muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. O Flower é, sim, um perfume bem parecido. Mas eu digo bem parecido real com o Flower by Kenzo. Da Kenzo, viu, gente? Deus abençoe a todos vocês. Me contem nos comentários. Já provaram? Sentiram alguma diferença? Eu não senti. A não ser na fixação. Que agora está fixando e projetando mais do que o antigo. Mas essa nova fórmula, gente. Realmente, no cheiro, não mudou nada. É o mesmo cheirinho. Mas eu quero saber de você. E do outro lado. Se você sentiu alguma diferença, deixe aí nos comentários. Que nós vamos bater aquele pampo a partir de agora. Bye, bye.